Olá, eu sou o Anderson e esse é o Naturando, o seu canal da natureza. Hoje eu vou mostrar toda a beleza exuberante do Parque César Mar, localizado no centro de Palmas Tocantins. Quer mais conteúdo como esse? Então inscreva-se no canal, assim você não perde nenhum vídeo. Bom gente, estamos aqui no início do Parque César Mar. Essa aqui é a lagoa, ela banha todo o parque, ela é bem grande, vai até o final do parque. Isso aqui é o início, nós vamos fazer uma caminhada agora, nessa pista aqui de caminhada, e eu vou mostrar para vocês aí toda a natureza do Parque César Mar. Essa pista de caminhada, ela tem 2.800 metros, ela circunda todo o parque, sempre assim à beira do lago. São várias árvores que a gente conta por aqui, principalmente pés de caju, de frutifera tem muito caju, e também de pequi, tem bastante pequi. Umas pedras ornamentais que colocaram aí, e essa é a beira do lago. É bem limpo, é na beirada da pista de caminhada, tá? E do outro lado tem a mata, e essa aí é a mata ciliar, bem circundando todo o lago. Aqui tem as jandaias e os periquitos, são demais, a gente não consegue ver muito, porque eles são bem verdinhos, se misturam nas árvores, mas o barulho deles aqui é ensurdecedor. Tem bastante jandaia e periquito no parque. São aves típicas aqui da região. Mostrando também aí a mata, é uma mata nativa, tá? Ela é até bem fechada, tá? Está bem preservada. E ela corre no parque todo, tanto ao lado do lago, né? Beirada à margem do lago, como do lado contrário. Há também vários córregos, como esse aí, e todos desagam na lagoa. Tem três pontes, né? Durante esse percurso, durante essa pista de caminhada. E esse aí é o rio principal. Agora já começou a época das águas, começou a chover, e ele já está um pouco barrento já, tá? Gente, isso é bem no centro de Palmas. Logo ali tem uma avenida, e do outro lado também tem mais. Esse lago é bem grande. Há vários tipos de animais, né? Que utilizam ele, como aves pescadoras. É, bastante peixe também. Aí eu estou mostrando as árvores. Tem grandes árvores aí, como jatobá, genipapo, mutamba. São muitas árvores, e também muitas frutíferas, que alimentam bem os pássaros, né? Essa aí é uma ave pescadora, ela é bem grande essa. Ela está bem pousada ali. Uma pequena tartaruguinha, né? Além das tartarugas também, há pequenos jacarés. Mas são pequenos. E nesses igarapés, ó, esse aí é de água cristalina. Olha só que lindo. E nessa época, apesar das chuvas, ele se mantém limpo, ó. Não suja a água. E todos eles desembocam na lagoa. Os pássaros a gente ouve sempre, por todo o percurso. Essas são as capivaras. É uma das principais atrações do parque, tá? Elas aí estão lá na beira da lagoa. Tem poucas aí. Mas a gente acha muito delas juntas. Bando, assim, de 30, 40. E elas são bem mansas. Elas não têm medo dos humanos. Também tem muito lagarto, iguana. Esse aí é um pequeno lagarto. Esse aí é uma tirolesa que eles estão construindo. Agora deu uma parada, né? Devido à pandemia. Mas ela vai... Você vai poder passar a tirolesa, cruzar todo o lago do parque. Ele pega de uma ponta a outra. Vai ser uma das grandes atrações aí do parque. As capivaras, né? Achamos mais aí. Tem umas dentro d'água. Outras estão bem aí na pista. Você vê que elas não se espantam. Elas são bem mansas. Também ninguém alimenta. Não pode, né? Elas só comem em mar, em grama. Enfim, em pasto. Elas são bem tranquilas. Já estão acostumadas, né? Com o pessoal passando e caminhando. Elas são das principais atrações do parque. Porque elas já têm grande número. Já houve casos de a gente encontrar a onça pintada que vem atrás delas. Mas elas não foram capturadas. Elas foram embora sozinhas depois. Essa aí é uma iguana. Ela é bem grande essa daí. Há muitas aqui também. Mais árvores. O clima aqui no parque é cerca de 5 a 6 graus. É mais fresco que lá no centro de Palmas. Que é na cidade mesmo, né? É muito fresco. Principalmente de manhã à noite. É uma maravilha. E faz grande diferença aí pra uma cidade quente igual a Palmas. Andando aí, eu vi no mato lá uma capivara. Ela estava comendo um fruto. Olha aí. Acho que é Buriti que ela estava comendo. Olha só. Elas ficam bem tranquilas ali. Ficam bem à vontade. O parque é praticamente delas. Ela estava bem comendo o Buriti. E ficou bem tranquila comendo. É a natureza, né? Em todo o seu vigor. Já foi detectada aqui também, uma vez principalmente, sucuri. Teve a presença de sucuri. Que ela fica nessa área alagada aí. Uma, principalmente, ela comeu um jacaré. Só que ela acabou morrendo depois. Acho que o jacaré era meio grande pro tamanho dela. E ela acabou morrendo depois. Aqui é outra ponte, tá? Corta de novo o rio, né? Ali, nesse cantinho ali, até tem uma pequena cachoeira. Dá pra gente ouvir o barulho da cachoeira. É simplesmente compensador, né? A gente sai com a caminhada e vê essa natureza toda assim. Olha só. Tem uma cascatinha ali. Dá pra gente ouvir o barulho. Assim que a gente chega. Então, é rejuvenescedor. Você sai pra caminhar e vê essa natureza. Né? Uma natureza exuberante. Toda preservada. A gente não vê lixo no parque. Todas as pessoas têm consciência, tá? A área também, igual a essa aí, que é destinada... Pra lazer das pessoas, né? Piquenique, enfim. Às vezes as pessoas ficam em grupos, conversando. Tem algumas árvores que servem de sombras, né? Devido ao calor, né? Que aqui é sempre muito quente. E essa parte aí é mais uma outra ponte. Que essa aí é a parte de escoamento das águas da lagoa. Olha só. É uma cachoeira, né? Na verdade, como essa é a cachoeira artificial. Esses degraus aí, quando já tá na época da chuva, quando tem mais água, né? No lado, isso aí tudo fica bem... É uma cachoeira bem cheia. Agora ainda tá raso. A gente vê o fundo, né? Quase não tem água ainda. Estamos no início das águas ainda. Um período de cinco meses sem chover aqui em Palma. Então agora começou a chuva, mas ainda tá bem raso. Isso aí desce muita água. Fica uma cachoeira muito bonita. Isso aí é bem no início do lago, né? Onde é que eu comecei a caminhada. Isso aí é o final já. Aí tô mostrando toda a extensão do lago. Bem na beirinha ali, né? Tem uma fonte bem no meio do lago ali, no início ali. Eles geralmente só ligam ela à noite. Fica muito bonito também. Aí nessa parte de cima dá pra ver, né? Onde é que as águas desembocam lá. Continua o rio lá. É o escoamento das águas da lagoa aí. Tem vários pés de frutos. Isso aí é uma frutifra pra pássaro, né? Atrai muitos pássaros aqui. Tem sabiás, arara, tucano. Todos esses canarinhos, esses pássaros do cerrado tem bastante. Então, só complementando aí o lago, né? Todo o gramado aí. Esse é o Parque César Mar, em Palmas, Tocantins. São raras a cidade que a gente pode achar um parque desse dentro da cidade. Obrigado por assistir. Fique com Deus e até a próxima.